Eu vou tentar equilibrar este peixe na minha forte cabeça azul. Eu vou fatirar o meu... Não, gente. Falta a tempeste. Eu quero equilibrar você na minha cabeça. E você, o menino escurraga. E faz com essa gassambla. Embaixo do meu pé, não. Alguém viu o peixe? Oh, peixe! Peixe! Algo muito escamoso está acontecendo. Isso! O mundo todo vem a ver. Nessas casas e cultura, queremos mostrar para você.